Primeiro passo para estruturar o seu treinamento de ergonomia para profissionais que estão em home office. Básico, isso é básico, básico, básico. Conhecer a realidade da empresa hoje, tá? E o que eu digo em conhecer a realidade da empresa hoje? Você tem que saber sim, você tem que se informar, pode ser numa ligação, pode ser via e-mail e tudo mais, você tem que se informar se aquela empresa está com todos os funcionários em home office, está com uma parcela, porque tem uma parte operacional que não pôde parar, se teve casos de contaminação nos trabalhadores, com os trabalhadores, se teve casos de demissões, você tem que conhecer a realidade da empresa hoje. Por que eu estou falando isso? Primeiro, por que é importante, né? Primeiro, para você não chegar cru naquele treinamento, naquela orientação ergonômica, você tem que sim saber da realidade deles. É horrível quando alguém quer falar alguma coisa para a gente, quer dar uma dica, algum conselho, mas não sabe nada sobre a gente. Quase tudo que aquela pessoa falar de conselho, de dica, você olha e fala, mas se você soubesse da minha realidade, você não estava falando isso. Vocês já não passaram por isso? É muito real isso. Não adianta uma pessoa vir te dar dica, orientação e tudo mais, se ela não te conhece, se ela não... Não me dê conselho se você não sabe o que eu estou precisando agora, não me dê conselho se você não conhece tudo o que eu já fiz. É a mesma coisa no teu cliente, você tem que saber pelo menos de tudo isso.